A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se o mar se agitar e tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sente que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Sei que tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor brilhará Sempre cuidará de mim Nada temerei Eu sei que não estou sozinho Todo poderoso É meu amigo Sua voz acalma Faz milagre acontecer Posso crer E descansar em Deus Nada temerei Nada temerei Eu sei que não estou sozinho Todo poderoso Todo poderoso É meu amigo Sua voz acalma Faz milagre acontecer Posso crer E descansar em Deus Você pode enquanto Ou você não Vu Nah, eu sei que não me Ouça mama O meu mundo Eu sei que não posso ser